Quando você pensar que algo foi feito, faça, porque quem fez, fez aquilo que foi algo, foi todo mundo pensado que tinha feito Nossa, isso aqui vai dar ruim demais, isso vai dar ruim demais, tio Perdeu, perdeu, tio, perdeu, tio Perdeu, ih, não parou não, vai deixar, vai deixar quieto Vai deixar quieto, ah não, tem que ir atrás, tem que ir atrás, tio Isso aí, vai atrás, irmão, perdeu, perdeu, tio Isso aqui vai dar ruim Ah, vai dar ruim Mano, essa moto não vai chegar nunca naquele carro, velho Essa moto é rápida, ela é rápida, mas aquele carro lá, tio E a hora que bater a polícia de frente, esse cara da moto vai dar ruim, olha só, hein Se liga, tio Ih, 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 ih Eita, ó, ó, eita porra A bala tá comendo, tio, é isso aí, vai atrás, caralho Mate ele, mata ele, tio Mano, esse cara é doido, velho, sozinho roubando, mano Aí, bicho é brabo, hein, bicho Vai atrás, vai atrás, mano Ah, já era, não pega mais não, filho Deixa eu ver se tem polícia aqui na frente E lá vem o carro, amigo E a moto vem lá atrás, já era, não pega mais não Bicho até desistiu já Não sabe nem onde que tá o carro Ah, o carro esperando ele Oh, saiu do carro Oh, eita porra Oh, oh, olha ele correndo Caralho, a correu, seu trouxa Volta, isso, tem que voltar Você é homem ou não é, caralho Você começou a parada, é isso aí, tio, é isso aí Ih, ele tá verificando seu carro Ih, o cara tá lá ainda, velho Tá metendo bala nele Não, inimigo não, inimigo não Oh, oh, eita porra A bala comendo Oh, o cara parou o carro Ih, a bala vai comer, a bala vai comendo Oh Ih, ele matou É muito burro, velho Puta que pariu Já era, tio Olha seu pau no cu do caralho Tá achando que eu trouxa Caralho, velho Vai roubar tudo do cara, mano Que bicho burro, velho Tá pegando tudo do cara Tá pegando tudo do cara Arma Porra, eu não tenho uma sorte dessa, mano Trouxa do caralho Ih, olha lá, olha lá Trouxa do caralho É isso aí Perdeu, otário Perdeu, seu otário É isso aí, tio Cara, o cara lá do outro lado, mano Cara, é muito animal Tá vendo aí, cara Tem muita gente armada, filho O que ele vai fazer, o que ele vai fazer Vai xingar de novo, vai xingar de novo Vai tirar foto, vai tirar foto Ô, ele tá fazendo o que ali O que ele tá fazendo Ele pegou o que Ah, meteu o pé, meteu o pé, meteu o pé É, guys, é isso aí, tiozão Olha o que que dá Vai roubar uma BMW blindada Aí, ó Blindada não, né Cromada, tiozão Bagulho é doido, fi Nossa, mano Eles não passaram o carro no rádio, não, velho Olha o pipoco, não é ali Vocês prenderam 74K 74K Ih, o EB tá junto, velho O EB tá junto Ah, tá, o EB tá junto Olha os azul, mano Eles tão andando de boa, mano Como se não tivesse nada Olha os... Onde tá a polícia? Ali, o meu tempo... Nossa, o cara, o policial tomou um tirão Caralho, velho Caralho Caiu dois, mano Da loja O que é esse cara aqui morto, mano? Olha onde é que o cara tá morto, mano Caralho, velho O policial aqui tomou um tirão na cara de fuzil Não morreu, velho Ah, na montanha O exército, é mesmo, velho O exército tá metendo pipoco, mano Mano, os azul deu muito ruim, velho Olha aqui, tem três caras aqui, ó É, eles vão perder, não tem como Ó, tem três carinhas juntos aqui, ó Não tem o que eles fazerem, mano Pior que o tiro não pega ali, não, velho Tá safe, né Falta três na zoom pra acabar só Três? Não, não Tem mais um aqui, correndo aqui atrás, ó Dois no L, dois no L Tem mais um aqui sozinho aqui, ó Na esquerda Não, esse do L é... Esse do L é listo Porque... Moço, jogaram a viatura da polícia lá na água É que eles tão querendo meter bala no L, mano Mas o L tá longe pra caralho, velho Vai ter uma carga de pistola lá Mas o próprio azul tá tirando no L Vai encontrar, vai encontrar A polícia vai encontrar... Ah, ele pulou o carro, mano Vai achar, acho que vai achar Vai achar, hein, ó Se ele subir, ele consegue ver Vai, policial porra Vem, o cara tá sozinho Ah, ele viu, ele viu, ele viu Impossível que ele não ouviu o cara correndo Não, não, não Ele viu, ele viu Abriu, abriu, abriu Ah, 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 ah Atira Guardou a arma Guardou a arma O cara me mentira Ele guardou a arma, mano Não dá pra me ver, mano Só tô vendo os policial Pô, é policial Atira, pô Entendi ele falando Meu amigo O cara não tá vendo Ele não tá vendo, Tô Ele viu, ele viu Ele matou, lá Matou, matou Matou, matou Ele viu, mano Tá doido, tio Olha o branco dele, porra Só que o cara caiu Caralho, mano Vou dar uma mutada aqui Pra gente ir narrando um pouquinho melhor Calma aí Que é muita gente falando, velho Caralho, doido Ó, tem três caras aqui Tem mais um cara aqui na minha casa Tá ligado, ó Vagabundo Tomara que morra, tio Tá na minha casa por quê? Ele vai tomar uma balona Ó, ó, ó O cara tá de pistola Ó, ó, ó Tá, porra Ah, o policial tá tentando pegar ele Olha lá, o policial lá na Lá na diferença Tá vendo, tá vendo ali, ó Ó, o policial aqui tá querendo pegar ele lá Ó, ó Ó Tá, porra, mano Ela tá comendo, tio Ela tá comendo, irmãozão Eu quero só ver antes que essa bala vai bater, tio Ó Mano, se pegar, mata Tá ligado? Que essa 38 aqui é sinistro, velho Tem dois policial Dois policial Tem mais de 10, 15, velho Ó Caralho Ó, o universo correu Pô, aquele otário ali não mete bala, tio Aqui o bicho tá pegando também, ó Ó Ó Eita, porra Eu tirei em queima Que esses caras tão dando Na montanha Helicóptero voltou Esse L aqui Os caras não conseguem acertar Que tá muito alto A bala tá comendo, tiozão A bala tá comendo, hein, mano Aqui agora só tem um que eu tô vendo aqui Ih, matou, matou o cara por trás aqui, velho Nem vi, mano Nossa, matou o cara Ó, a polícia aqui, ó A polícia aqui Vai pegar os caras, hein Ó, ó, ó Ah, policial Só botar a cara, atira Atira Boa Boa Nossa, acho que ele levou um Ih, tem mais um aqui no chão, ó Vem Ele levou um não Ele levou um não Quarenta de vida, Daniel Nossa, não quer atirar Quarenta de vida, Daniel Quarenta de vida Tem um embaixo aqui na direita Tá sangrando Tá sangrando Vai morrer Pira a cara, policial Ele vai morrer Não existe Mas acho que o policial também vai morrer Porque ele tá mancando, velho O policial tá mancando aqui, ó Olha esse dunk Olha esse dunk do bop Foi embora Subiu na laje Olha esse dunk do bop Subiu na laje Ixi, morreu tá aqui, ó Tá oitenta Tá oitenta na moita, safada Morreu outra aqui, morreu outra aqui, mano Só tem três, hein Tem, tem três caras, ó Tem três caras vivos Três, ó O cara pulou Ih, tá sem arma, ó Tá sem arma, tá sem arma Tá correndo desarmado, ó Ih, o cara de moto O exército, mano Que isso, pô É o meu, é o meu, é o meu Caralho, mas é Ih, tomou um arrajador nas costas Caiu Tomou tiro, velho Ele tá indo pro final Parecendo um motocross Olha o cara, mano Contra três policial, mano O que que que, Tonho, cara sangrou até morrer Sangrou até morrer, Tonho Dois azuis, sangrou até morrer Você perdeu o pipoco ali O cara de pistola Contra três policial, velho Ih, só tem um vivo, mano Acho Acho que não Ganhou foi bala Não é Nossa, tem um monte de cara que é de azul aqui no corredor Tomou Ele tá rendendo O mudinho tá se rendendo Tomou ele na nuca, velho Você perdeu o cara Tomou na nuca, mano Ó, isso aqui vai tomar também Ó, 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 ó Eu não sei de onde que vai vir o tiro, não Mas ele vai tomar, tio Ó, tiozão Vai lá, tiozão Você é corajoso Vai lá, garoto Fica vendo você só pela janelinha Vai lá, vai Só pela janelinha, hein, mano Você tá mancando, hein Ele tá tentando achar uma casa aberta Tá ligado, guys, ó Ele tá querendo entrar em alguma casa, ó Ó, ó Mas ele vai tomar ali uma balona daqui a pouco, mano Esse já era Ó, olhe, um policial Mãe, tem um policial lá em cima, mano Vai pegar ele Vai pegar ele Caralala, burro Olha pra frente Olha pra frente, moleque, burro Tomou Olha aí, mano Acho que isso aqui já era, hein, tio Olha lá, policial Fica, fica firme aí, policial E aqui, acho que acabou, hein Nossa, tem esse cara aqui vivo, eu acho, hein Esse aqui é o único vivo, mano Tá boa, mano Vídeozinho de sábado pra vocês aí, mano Eu olhando aí de cima Ver o que tá acontecendo nas favelas, mano Essas paradas aqui a gente não consegue ver no RP, né, guys Porque Pô, você acha que eu vou ficar dentro da favela olhando tiro, mano Vocês é palhaço, né, tio Agora aqui voando é outro nível, velho Aqui tem policial caído Tem mais alguns correndo aqui, ó Tem um policial pra pegar ele Ó, falei, falei Ó, ó Ó Vai, irmão, bota carona aí, vai, tio Quero ver se eu tô tomando Ó, 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 o policial entrando Ó os policial, os policial, os policial Ó, ó Polícia, ele tá lá em cima, polícia Tá lá em cima, é Lá em cima, lá em cima, lá em cima Lá em cima, lá em cima Lá ele lá, ó lá ele lá Mirando pra vocês, mirando pra vocês, tio Caralho, os policial catando todas as armas, mano Ó, 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 o exército Eles tão achando que não tem mais um não, né, mano Ó, 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 ó O exército vai tomar uma balona, ó Ó, ó, vai tomar, vai tomar Ah, é muito burro o exército Aí não, exército Aí não, exército Vai ficar parado mesmo, exército Ué Meu Deus, tá dando tiro em quem, exército? Morreu o cara aqui? Ué Morreu? O cara que tava aqui em cima? Nossa, ele morreu ainda, véi Nossa, é muito cego, véi Acho que acabou, hein, guys Aqui, finish, mano A polícia Olha, resumindo Os azul invadiu aqui os rosa Só que a polícia veio e invadiu Enquanto os azul tava aqui dentro Aí, mano A bala comeu Não, esse lugar não é pra isso, não, mano É isso aqui que é pra gravar, pô É isso que é pra gravar, pô Não, calma, calma Calma aí, pô Se for da banda, é depois Deixa eu ver o que vai acontecer aqui, mano Eu também quero falar, velho Calma, uma coisa ele vai fazer, mano Calma Olha, olha Esse cara é feito pra isso, mano Ele é tipo uma aranha, véi Ó É reforçado É reforçado Não, Luiz, ele não vai descer isso aí Acho que vai, mano Eu torço por isso, véi Tá ligado, né Eu acho que ele Meu Deus, ele vai, véi Ele vai, véi Caralho, véi Vem, o Paco tá quebrando a favela ali embaixo e ele aqui, véi Não, já acabou lá, acabou, acabou Vou cair Meu Deus Que isso, véi É, foi ó Vou cair de quem aí, né Vou ver, vou ver Tá de cueca, véi Bota Meu amigo, véi É o Inzy, é o Inzy que tá atirando É o Inzy, é o Inzy Será, será? Caralho, véi Ah, é o Inzy, é o Inzy Deixa ele ficar na ponta e tira Ah, não é ele não Não Deixa lá, não é não Não, deixa ele escorregar o carro e, tipo, tirei, tá ligado? Ah, aqui agora, agora ficou sem lugar Aqui tem uma estradinha, aí ele podia rampar, né, véi? Ah, mas ali em cima também tem estradinha Aqui, tipo assim, ó Aqui, tudo tem estradinha até o Cristo Ah, mas aqui onde ele passou, meu amigo Ah, não, onde ele passou, ali não Não, ali não Aqui é aceitável, tá ligado? Ah, tem um no clima, né? Ele tirou do carro Ele tirou do carro de novo Quase que o cara caiu da montanha, véi Aí, de novo, mano O que ele tá falando? De novo, ele caiu, ele falou Eu tô de cinto Ele tá de cinto É que o cara não descombatiu o motorista, né? Pra tirar o carro, mano Calma, calma, calma Agora vai ser massa agora, hein, Inzy, ó Eu acho que agora ele vai meter o louco, ó Olha a vista dele, ó A vista dele, hein? Ele foi ali só pra ter a vista, porra, boa, mano É, ele foi ver se não é pra pular com o carro, hein? Exatamente, acho que ele vai rampar, hein? Agora vai, Inzy, Inzy, agora vai, agora vai Agora ele vai rampar, hein, mano Agora, hein? Ó, atropela ele com o carro e tudo, ó Gente, lá embaixo Lá embaixo tem um cara de moto esperando esses... Isso! Acabou, hein? Agora ele não usou mais um carro, mano Caralho, olha o carro Caralho, o cara foi pra lá, velho, isolando ela Caralho Agora é GG, mano Vai ver o cara de moto ali embaixo, velho Tem um cara de moto ali embaixo, velho Caralho, cadê eles? Aqui! Esse é o meu sósia do Inzy, mano, esse maluco aí? É, o cara da moto, agora que eu vi, mano Eu só fui olhar o outro Aham Mano, tá comendo bala lá ainda, ali embaixo, hein, mano Que que é essa bala? Meu Deus, tem uma moto aqui em cima O que você é moto fazendo aqui em cima? Caralho, o EB, mano Metendo bala em alguma coisa Carro blindado, ó Olha isso Carro blindado Acho que matou, hein Carro blindado, hein, sonho Tá maluco? Ah, o EB Ah, sei lá se ele é blindado, mas eu sei que carro tava tomando tiro, tio Oh, é blindado sim, porra Tanto de tiro que tomou Blindado, é blindado, isso É aquele carro que tá blindado lá Ele vai pegar de novo, John Ele vai pegar o carro de novo Caralho Olha aí, velho O cara foi salvo pelo carro, filho Que tomou tanta tiro, velho Guys, é o seguinte, mano O cara deu o comando pra ele sair do carro Porque ele já ia tomar ban Você tá ligado? Desde que ele subiu aquele carro ali, né Então a gente já tava zoando os trouxas já, tá ligado? Porra, é possível, mano O cara pegou um carro Olha o que que ele fez, mano Ele começou a subir isso daqui, velho Olha como que é ingrim isso aqui, mano Tá metendo louco, porra Ele já tomou, olha já, aquele banzinho já Esperto, irmão Vamos ver, vamos ver Já volta Ih, e aí, aqui, aqui, aqui O carro de novo Eita, porra, ele pegou o carro Eu tô vendo isso mesmo? Estratégia Ele pegou o carro, mano Pegou Olha o que que tá fazendo, velho Não, velho Isso aqui já tá demais, mano Não, não, não Não, Deus, mano Ele vai continuar Calma, calma Vamos ver até onde que ele vai, mano Quebrou Ah, aí já era, aí já era, mano Quebrou o carro E a moto também, mano A moto também 420, 142 e 388 Ela trancou a moto, ela Não, não, mas a moto também Ela desceu essa rampona aí, ó Não, tem bom ser Você trancou a moto Ah, aí sim, porra O dedo já tá no dever, mano Só falar Aí já foi embora Ih, o cara sumiu, hein Ih, o cara já meteu isso Deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Ih, ela vai roubar a moto Ih, também não conseguiu roubar não a moto Roubou não Rouba também, porra Rouba aí também, porra Rouba a moto, rouba a moto Ih, não conseguiu não Não, não tem condição, mano Meu Deus No mesmo momento que você fala Não, mano Eu vou pegar um pouco mais leve Porque a gente pega pesado com o player e tal Dá, dá, dá Vou lá dever Cara, aquilo ali não tem como não, né Não, não Não tem condição Mano, o cara pegou o carro que caiu e voltou, mano A polícia ganhou com sucesso, velho Só corpo de pessoa Meu Deus, mano Porra, cara, isso aí foi muito engraçado Mas deixa like, na moral, velho Esses caras tomando ban Cara, o cara pegou o carro que tava aqui embaixo Voltou, mano E fazendo merda, velho Que isso, mano Caralho, tô dando de cabeça, mano Tanto que eu ri, velho Nossa senhora, mano Esse aqui tá cedo de novo, tio Esses caras, velho A bala tá comendo Ih, a bala tá comendo, tio A bala tá comendo, mano Ó, ó, ó Cego da cara Ih, acertou, acertou Eita, porra Caralho, que bicho cego, tio Cara, esse cara tá querendo roubar, tio Olha ali A bala comendo, velho Eita, porra Vai, 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 vai Caralho, não acerta não Que moleque cego, velho Matou o cara, tio Nossa, olha quem é, mano É o cueca lá Que faz RP lá Comigo lá, velho Ih, tá dando tiro no cara, velho E o cara vai fugir, mano Os dois tão com moto com garupa Ó, o cara vai meter o pé, tio Só, ó Eita, porra Cadê? Ó, vai meter o pé, vai Meter o pé, vai Meter o pé, vai Ó, ó Ele tá querendo achar a polícia, mano Ele não vai achar, não, tio Já era Ih, ó Até ele chegar nos caras Caíram de moto Eita, porra Já era, já era, mano O cara já tá sentando o pé lá na frente já, mano É, muito burro, velho Ih, não pega mais nunca Pega mais nunca Meu Deus do céu, velho Agora já era Agora já era Vai Levanta a mão, tio Melhor levantar a mão Nossa Cara voou O cara voou, mano Meu Deus, velho Caralho, se ele cair nesse buraco aqui Já era, velho Isso aí tá mal Vai ter que ir no hospital isso daí Caralho, velho Que bacilo Perdeu a moto, velho Nossa, mano Eita puta Olha a cara dele Cara dele de puta, mano Porra Bração do caralho, velho Isso é bração, hein, mano Isso é bração, hein Bicho trouxa Caralho, velho Agora vai ter que ir correndo, mano É, ó Vai chacoalhar o sininho na casa do caralho agora, tio Bonézinho dele ali, hein, mano Ih, 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 ih Pipoco, pipoco Pipoco vai comer Pipoco vai comer Pipoco vai comer, tio Quero ficar aqui, ó Ó, ó, ó Pipoco vai comer Pipoco vai comer, tio Pipoco vai comer, mano Os policiais vão entrar, mano Os policiais vão entrar, tio Vou ficar olhando aqui um pouquinho Mano, eu quero ficar em uma visão, tá ligado? Que não atrapalha, tá ligado? Tá aí dois carinhas aqui E três policiais, mano Vamos olhar aqui dentro, aqui, ó Ih, ih, a polícia ali, ó Esse cara vai matar o amigo dele, ó Quer apostar? Quer apostar? Um real? Um real? Que esse cara vai matar o amigo dele, ó Ó, ó o tiro na nuca Ó, ó Derrubou o carrinho Estratégia, estratégia Isso é estratégia Mano, eu não quero sair daqui Pra ficar olhando lá fora Porque eu vou perder os tiros, velho Ó, ó, ó Opa Opa Matou? Será que ele pegou um cara aqui? Não dá pra ver Não dá pra ver, tio Não dá pra ver ainda, mano Ih, ih Rodou, rodou Ih, ih, tomou Ih, falei o quê? O que eu falei, porra? Mano, eu ganhei um real de todo mundo Pelo menos dá like Pelo menos dá like Eu falei que ele ia matar, porra Tá metendo louco, mano O cara matou o amigo Porra É muito burro, mano Agora é o seguinte, velho Agora eu quero ver aqui, ó Agora eu quero ver aqui, tio A bala comendo, ó Vou ficar daqui O policial vai rolar E vai meter bala, tio Ó, ó Entrou os dois Entrou, entrou Pum, 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 pum Que isso, mano Matou Boa, acabou Acabou, acabou Caralho E aí a bala comendo A bala comendo A bala comendo A bala comendo, tiozão Deu alcunho lá, viu O cara falando Tá errado, tiozão Não sei o quê Esse cara é louco A bola entrou, mano Mas Lógico Eu sei que vocês não vão pagar um real Dá um like, vai Eu cantei antes, tá ligado Isso é só um game Nunca faço na vida real, tá ligado Se você for roubar a lojinha Você vai ser preso Você vai ser morto, tá ligado Então não faça isso Estuda, mano Estudar é bom E aprenda a falar inglês, mano Porque aí você pode ir pra Espanha É nóis Olha os caras Os caras dando fuga Os caras ganhando fuga Já era Não teve nem fuga, velho Não teve nem fuga Olha essa polícia, mano Não é nem graça, pô Ela tá vindo Ela tá vindo Será que ela é rápida? Eu não vou nem acompanhar os caras da moto Quero ver se ela sabe Onde os caras tá indo Ó Ó Vamos ver se vai dar Como vai conseguir Essa viatura é rápida, hein Ó A bala comendo A bala comendo, tiozão Eita porra Nossa, a bala tá comendo Esse aqui já era Ó Tiro pegou Pegou no pneu Pegou no pneu Pegou no pneu Eita porra A bala tá comendo, tio Ih, 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 ih Que isso Não vai matar Nossa, mano Matou o cara, tio Cadê esse pneu, mano? O cara vai matar os dois policial, ó Olha isso, olha isso Matou um Matou um Ó Matou o refém Nossa, ele matou o refém Achei que era policial, velho Nossa, que cara burro, velho Nossa, dá pra ele ter ganho essa Ele matou o refém, mano Nossa Caralho Meu Deus, velho Que bicho aburro do caralho, velho O outro cara já sumiu Eu não faço nem ideia pra onde que tá, velho Esse já sumiu, mano Nem voltou pra ajudar o amigo dele, velho Bela amizade Caralhos O cara deu muito mole Se ele troca com a polícia Dava tempo dele coisar, velho Muito vacilo Agora ficou só o policialzão aqui vivo, mano É, policial Deu ruim pro seu lado, hein, tio Tu é muito burro, mano Na moral, velho Deixou o cara subir na moto Mas tá safe, meu Matou o cara Mas o seu companheiro foi embora Ué, velho Como que isso foi acontecer, mano? Caralho, velho Como que esse carro parou aqui em cima, mano? Meu amigo O cara conseguiu morrer ali, tio O cara morreu ali, mano Caralho Ele rampou em algum lugar aqui, velho Que isso, doido Provavelmente ele caiu no limbo Mas o limbo cai pra baixo Não sobe, né, velho Meu Deus Eu não sei o que aconteceu com esse cara, não, velho Tem gente ali dentro do carro? Não, não tem não Olha isso, olha isso, olha isso Eita, porra Que que é isso, velho? Nossa, mano É o Homem-Aranha, porra É o Homem-Aranha Aí está o nascimento do Homem-Aranha Esse aí é o famoso Homem-Aranha Caralho, essa aranha é diferente, velho Olha isso Oh, oh, oh Eita, porra Que que é isso, velho? Que que é isso, velho? Sumiu Sumiu o aranha Olha aí, Tom Oh, 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 oh Tiveram negociação agora Que os caras vão dar fuga, mano É, dá Mete bala, porra Mete bala, tio Ué Vai dar tiro pra cima Por que que eu não tiro nos caras, mano? Dando fuga Ah, eu vou escolher um, velho Vou escolher esse aqui Esse aqui, ó Esse aqui tem chance de ser pego, ó Porque é dois, duas motos contra um, mano Tá melhor? Lá é só um contra um Pô, mas não pega nunca, mano Olha essa moda, polícia, velho Só vai ser Meu Deus Bateu de frente Nossa, mano Esse aqui já era Quebrou O outro voltou Acabou Fuga acabou O cara bateu de frente com a moto do sigilo Meu amigo, velho Vai lá, vai lá Pede apoio comigo, vai Pode ir Nossa, o cara se machucou Meu amigo Vamos ver o outro policial Onde que tá, mano Ó Epa Ih, perdeu o cara Perdeu o cara Já vi sirene aqui Acabou, tio O cara fugiu, mano Que cara ruim, tio Já era Não tá mais aqui não, irmãozão Tá procurando o que aqui? Caralho Mas que bicho Um abração no cara Como que o cara conseguiu Bater de frente com uma moto, velho Bye